A incrimina, assim, absurda, brother, a ex dele, a Jojo Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gente, essa é a história do segredo que a Kali tem do Lucas Que é sobre a Jojo estar rendendo lá dentro da fazenda Isso aconteceu já tem mais ou menos umas duas semanas A Kali fica ameaçando lá dentro do reality contar um segredo do Lucas Que o segredo é sobre a ex dele, que é a cantora Jojo Toddynho E que esse segredo ia prejudicar muito ele e ela aqui fora, gente E a Kali caiu na besteira de contar esse segredo pro Cesar Black Numa conversa lá que eles estavam tendo Ele foi e perguntou pra ela qual que era esse segredo tão grave assim Que ela tinha sobre o Lucas E ela acabou contando pra ele, gente E ontem, quando o Cesar Black foi convidado pra ir pro rancho do fazendeiro com o Shai O Shai convidou o Shai ao fazendeiro da semana Aí ele convidou o Cesar Black Convidou a Alicia Convidou também o Henrique Aí eles estavam lá no rancho Conversando Em um determinado momento O Black, né, com aquela língua grande dele Foi e contou assim que A Kali contou pra ele qual que era o segredo Esse segredo que ela já vem chantageando Ameaçando o Lucas há mais ou menos duas semanas E o pessoal ficou todo curioso pra saber Ele deu uma enrolada e falou assim Que não podia falar qual que era o segredo Mas ele deu a entender que era um segredo gravíssimo E que esse segredo era da ex do Lucas Que é o Jujo Toddynho Gente, ele falou que era uma coisa muito grave Mas que ele não poderia contar pro pessoal Aliás, ele já ficou ali tentando contar, né Quem fala que não vai contar é porque já tá querendo contar E esse jogo que o Cesar Black tá fazendo é um jogo muito feio Porque se a Kali contou pra ele e falou que era um segredo E não é dele Ele não tinha nada que ficar falando pras outras pessoas, né Aguçando a curiosidade das outras pessoas Sobre qual que é esse segredo Mas ele ficou fazendo isso lá no rancho Aliás, pra mim o jogo dele e da Kali dentro da fazenda Tá um jogo muito feio Ele fica usando o sentimento dela De saber que ela é apaixonada por ele Fica usando disso pra poder Obter alguma vantagem dentro da fazenda Mas aqui fora ele tá queimadíssimo Gente, deixa aqui nos comentários O que vocês estão achando dessa atitude do Black Deixa também pra quem vai à torcida de vocês Quem vocês acham que vai ganhar essa fazenda 15 Muito obrigada por acompanhar o canal Aqui eu trago tudo pra vocês E a gente vai acompanhando pelo Play Plus E vai trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!